Desculpa. O Fred. Eu quero muito o Fred Bocurroso com essa sensação de que ele é odiado pela sociedade civil. Porque eu vejo os efeitos disso nele. Ele que é Zé Raivinha, ele que é o dono da bola, ele que fica o tempo todo falando para as pessoas, ô, não faz isso, ô, não pisa aqui, ô, não fala desse jeito. Ele que quer ser o ADM do BBB 23, quando ele sentir que está numa desvantagem com o público, o que ele vai fazer ali? Ele vai pirar, pô. Vai como hoje já brigou com o cara de sapato por causa de frigideira suja, né? Ele vai arrumar uma forma de sair fora do grupo. E essa forma está muito fácil, assim, está muito fácil. A gente vai falar mais disso, mas está dado, está dado o argumento, o motivo para Fred e Larissa saírem do deserto. Ou todo mundo sair ao mesmo tempo. Exatamente. Vai todo mundo dormir no corredor. O Otávio escreveu, Fred planta rosa, deveria apertar o botão. Tá legal, tá legal. Tá bom. Bom, o...